Um homem foi autuado por receptação após ser parado em uma blitz que era realizada pelos militares do Tático Operacional Rodoviário. Ao fazerem a checagem, eles identificaram que a moto era clonada, fruto aí de roubo. Este homem, então, foi conduzido para 13ª DP. E chegando lá, adivinha Brunoso? Era um velho conhecido da polícia. Já tinha duas passagens, uma por furto e outra por receptação.